Esse vídeo é um diagnóstico para você descobrir se você é o famoso líder bonzinho, aquele líder que não consegue fazer o time entregar resultado porque tem alguns motivos o impedindo de ser o líder que ele deveria. Então agora eu vou aqui colocar algumas situações e se você responder sim para alguma dessas situações, que na verdade são três, você está sendo o tal do líder bonzinho e esse é o líder que menos tem resultado nas empresas porque simplesmente as suas equipes acham que estão na casa da mãe Joana, cada um faz o que quer, não há comando, não há meta clara, não há direcionamento, não há liderança forte. Então vamos lá, vamos para as três situações aqui. Antes de tudo, se você ainda não me conhece, muito prazer. Murilo Manzano, sou sócio fundador da Esquiva Educação Corporativa e se você ainda não segue aqui o meu canal, o maior canal de liderança do YouTube brasileiro, faça isso agora, toque aí em seguir, aproveita também, já ativa aí o sininho da notificação porque é assim que você fica sabendo quando eu publico aqui os vídeos novos, toda semana tem vídeo novo ou quase todo dia tem vídeo novo, tá combinado? Bom, se eu disser algo aqui que vai ser útil para você, eu te convido a deixar o like porque assim nós fortalecemos a casa, combinado? Vamos lá então. Três situações aqui, se você disser sim para uma dessas três ou para todas elas, você está sendo o tal do líder bonzinho. Primeira situação, você cansou de pedir para o seu time fazer as coisas, ter um determinado comportamento, atender a um determinado procedimento e as pessoas simplesmente não param, a pessoa faz um dia, dois dias, depois para de fazer e você cansou de cobrar as pessoas e simplesmente desistiu de cobrar. Bom, segunda situação, você está vendo que a sua equipe não está performando bem quando você não está lá. Então, quando você está lá, o time produz, quando você não está lá, a performance simplesmente não acontece. Acontece com você, essa é a segunda situação. Quando você está lá, produz, quando você não está lá, o time não produz. Situação três, você tem medo de cobrar as pessoas para não deixar o clima ruim, não deixar o clima pesado e, consequentemente, o time não entregar os resultados. Se você se identificou, se você falou sim para um desses comportamentos ou mais, você está sendo o tal do líder bonzinho, o líder que não tem resultado, é coisa nenhuma. Então, agora eu quero dizer aqui essas situações, como você pode resolver cada uma delas, baseado no que eu tenho falado para o meu time. Tenho o tempo todo liderado a minha equipe e tudo que eu falo aqui para você é a maneira que eu lidero o meu time. Liderança não é fórmula matemática. Então, o que eu estou te falando aqui, talvez, não seja uma verdade absoluta, não é uma ciência exata, mas é o que funciona, na minha experiência, é o que funciona aí para os meus mais de 4 mil alunos no mundo afora e mais de 400 executivos atendidos individualmente. Pois bem, primeira situação. Nós falamos ali da situação de você pedir várias vezes para o seu time fazer uma determinada coisa, as pessoas não fazem, até que você desistiu de cobrar aquela determinada coisa. Vamos entender o seguinte, cobrar não é sinônimo de ser um líder autoritário, cobrar não é sinônimo de ser desagradável, coisas completamente diferentes. A cobrança em si não traz nenhum problema, muito pelo contrário. Seu papel como líder, eu quero que você entenda que a sua equipe é como se fosse um avião. Você, como líder, é o piloto desse avião. O avião, se você deixar ele a esmo, vai bater uma rajada de vento, ele vai mudar um grau da direção dele para um lado, três graus para o outro. Daqui a pouco, se você não trouxer o avião de volta para a rota, vai parar em um destino completamente diferente do que você imaginou. Isso é o que acontece com o seu time quando você não faz as cobranças necessárias. Então, você precisa trazer o seu time para a rota, trazer o voo para a rota o tempo todo. Então, cobrar não é sinônimo de ser chato. Beleza? Vamos pôr isso aí na mesa. Agora, o que você pode começar a fazer? A primeira coisa, defina com o seu time expectativas muito claras relacionadas a comportamentos que você vai tolerar e comportamentos que você não vai tolerar. E quando você pede para o seu time fazer algo e o seu time não faz de maneira recorrente, isso é um problema comportamental. Se você não age, isso se torna uma cultura. Até tem uma frase que eu gosto bastante, que é a do Jocon Willink. Até recomendo esse livro para todo mundo. Livro do Jocon Willink chamado Responsabilidade Extrema. E nesse livro ele tem uma frase assim, o padrão do seu time é determinado pelo que você tolera e não pelo que você prega. Pois bem, eu vou te mostrar isso em imagem, porque uma imagem vale mais do que mil palavras, não é? Então está aqui, esse aqui, essa é a imagem que representa o líder que já desistiu de ficar cobrando o time dele, falando sempre a mesma coisa e as pessoas não entregam o resultado que ele está buscando. Então, além de você definir essas expectativas claras, tem mais duas coisas que você pode fazer para resolver esse problema. Faça reuniões de acompanhamento com frequência. Por exemplo, eu gosto da frequência semanal, você acompanhar a execução do seu time semanalmente. Isso mantém o time conciso, isso mantém no time uma sensação de que eles vão reportar as coisas que eles combinaram com você e que as coisas não vão ficar soltas, que eles não vão ser cobrados. E a terceira coisa que você deve fazer, quando o time entregar o que você pediu, você reforçar aquele comportamento, eu chamo isso de patrocínio positivo. Patrocínio positivo, muito simples de usar, mas extremamente poderoso. Eu aprendi isso em um livro chamado Poder Sem Limites, de Anthony Robbins, é um livro de PNL, de Programação Lerou Linguístico, e ele dá o exemplo ali de como um golfinho é adestrado. E o golfinho é o único animal da natureza que, segundo ele, não responde à punição. Então, diferente de qualquer animal que você vai adestrar, quando ele faz o que você quer, você dá uma recompensa. Quando ele não faz o que você quer, ou ele faz o que você não quer, você dá uma punição. O golfinho não funciona. Quanto mais punição, mais rebeldia, menos ele faz. Então, para o golfinho, como é que funciona? Quando ele faz uma coisa que o treinador quer, o treinador vai lá e dá peixe, enche ele de peixe. Então, na nossa vida como seres humanos, qual é o nosso peixe? Qual é o peixe que nós queremos para continuar tendo determinados comportamentos? Isso é inconsciente, hein? Isso é inconsciente, você não escolhe isso. O peixe do ser humano é o reconhecimento. Então, a partir de agora, quando o seu time mostrar sinais de progresso, por mínimo que ele seja, você vai dizer palavras de 5 segundos que vão soar para aquela pessoa como música. Você vai dizer, parabéns por esse trabalho. Ou, parabéns por ter feito isso. Parabéns por ter tido essa atitude, seja lá o que for. Conforme você faz isso, você vai delineando com o seu time o que você quer e você vai reforçando os comportamentos que você espera. Isso acaba com esse primeiro problema aí, que esse sujeito que você está vendo aqui embaixo, que está experimentando, ele ficar tendo que falar sempre a mesma coisa, a galera não fazer, até que ele desiste disso, né? Agora, a segunda situação... Vamos aqui para a segunda situação, né? Segunda situação, você está vendo aí uma pilha de papel lotada de coisas e o time lá atrás, né? Alguns discutindo, outros conversando, a maioria sem saber o que fazer, né? Alguns até sentados no sofá ali. E o papel ali, né? O serviço lá, tudo sem fazer, né? Pois é, essa é a segunda situação de... Quando você sai, o time não performa. Só performa quando você está lá presente, né? Como é que você resolve isso? Olha, o líder bonzinho tem esse problema. Ele acaba não desenvolvendo no time o senso de responsabilidade, de autonomia, para entregar o que é pedido. Como ele não desenvolveu no time esse senso de autonomia, ele acaba resolvendo as coisas ele. Ele acaba ele ficando indispensável para as coisas funcionarem. Então, você precisa, a partir de agora, começar a treinar o seu time, começar a formar o seu time, dando a eles o conhecimento necessário para que não aconteça isso aí. Você sai do seu departamento e os caras simplesmente não entregam o que você precisa. Uma segunda questão é que você, para desenvolver esse senso de responsabilidade, você seja acessível, né? Você está acessível para o seu time, mas você não faz por eles. Você não faz o tão prejudicial microgerenciamento. Você delega, você define metas claras, mas você deixa que o seu time encontre os meios de alcançá-lo. E você, claro, permanece acessível para dar o suporte para o seu time. Muito líder confunde o suporte, você estar lá presente com as pessoas, muito líder confunde isso com você fazer por elas, com você dar a elas a solução que elas precisam seguir. e são coisas completamente diferentes. Isso impede o desenvolvimento da sua equipe. Agora, como é que você resolve o terceiro problema que eu mencionei para você? Que é isso aí, né? O medo de criar um clima ruim, o medo de cobrar as pessoas e as pessoas não produzirem mais. O clima está pesado, né? Olha a expressão dessa turma aí, olha a expressão da moça do meio da tela aí, super preocupada. Meu Deus, o clima está tenso, né? O líder, quando ele vai cobrar, e ele tem esse comportamento ainda de ser um líder bonzinho, ele acha que as pessoas vão reagir assim à cobrança dele. Ele acha que vai ficar desse jeito a coisa. Nossa, Murilo, se eu cobrar as pessoas, vai ficar assim, ó. Vai todo mundo me olhar com aquela cara de pânico, de medo, de surpresa, de susto. Mas não é nada disso. Liderar envolve situações difíceis. Liderar envolve você ter, enfrentar conflitos e não fugir dele. Então, quem foge de situações dessas aqui, ó, não é homem, é menino. Não é mulher, é menina. E você está buscando a aprovação das pessoas, você está guiando os seus comportamentos baseado no que eles vão achar, se eles vão gostar de você ou não, se eles vão estar felizinhos ou não. Então, o líder que é líder, quando ele precisa enfrentar um determinado conflito para ter o resultado almejado, ele vai lá, enfrenta o conflito sem nenhum problema. Então, para com esse negócio de evitar conflito, porque isso não é coisa de homem, isso é coisa de menino, isso é coisa de líder que está buscando a aprovação e se alguém reprovar ele, se alguém fizer uma cara de desprezo para ele, se alguém fizer uma cara de revolta para ele, ele fica chateadinho, não dorme a noite inteira preocupado porque o time dele ficou chateado com ele. Então, se você é esse tipo de líder, eu te convido a amadurecer. Olha, eu quero te convidar a conhecer o meu treinamento, o Alja, 60 dias para você transformar a sua liderança, seu líder reconhecido e respeitado ou seu dinheiro de volta. Isso mesmo que você acabou de ouvir. 60 dias para você transformar completamente os seus resultados, seu líder respeitado, reconhecido e crescer significativamente na carreira ou devolver o seu dinheiro sem questionamentos. Então, você tem que aproveitar isso rápido porque essa oferta só está disponível enquanto eu lancei esse vídeo. Só tem algumas horas para você aproveitar. Então, se ainda estiver disponível, toque aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai conseguir entrar para o Alja, Academia de Líderes e Gestores com Inteligência Artificial com mais de R$ 2 mil de bônus. Esse é um curso que eu só abro uma ou duas vezes por ano. Então, você precisa agir muito rápido para não ficar de fora e perder essa grande oportunidade. Se por acaso o tempo já passou, você clicar aqui e você vai cair na nossa fila de espera e quando nós lançarmos novamente a turma, não sei quando vai ser, nós vamos avisar você que uma nova turma está disponível e provavelmente os bônus não serão os mesmos e o preço do curso vai aumentar. Tá bom? Então, se você ainda não fez isso, deixe o seu like aqui no nosso vídeo porque é quando você deixa o like que você diz ao YouTube que o vídeo é relevante e também se inscreva no canal. Se você ainda não fez isso, até recomendo que você me siga no Instagram porque ali eu trago os meus bastidores e compartilho dicas para você diariamente. Combinado? Um forte abraço e nos falamos então no próximo vídeo. Até lá!